a oi abutador 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 hoje a gente vai colorir com três cores a gente vai Olha quantas cores Tem lindas E hoje a gente veio Colorir A Ariel Muito bem, Malu Eu adoro colorir você Eu também E quem quer ver esse vídeo até o final? Tem que fazer o que? Deixar seu like e se inscrever aqui no canal Se inscreve, deixa um montão de like Pra ver como vai ficar essa Ariel Posso escolher as minhas cores? Não, menina não Como não, Malu? A gente vai escolher com os olhos Fechado Ai, não acredito Bora lá então Quantas cores a gente pode escolher? Três Três cores por participante Você primeiro Fecha os olhos Deixa eu dar uma embaralhadinha, vai Essa Uma boa cor Essa Uma ótima cor E essa Nossa, que cor maravilhosa Laranja Pode ver? Pode ver Cor laranja É sorte, fazer o que? Xinganei Calma aí Essa aqui é a cor surpresa Tem cores surpresa É verde Mentira É verde Ah, que sorte mesmo Uhul Gente, porque esse lápis aqui, ó Ele é de surpresas Muito legal Vai ter que apontar pra saber a cor que é então, né? Aham Gostei, Malu Você realmente é uma menina de sorte Agora é você Então vamos lá Posso fechar? Vai, fecha os olhos Pronto Posso pegar? Posso Nossa, é muito ruim É, mais ou menos É É boa? É boa Ok, pode guardar o resto então Pra não misturar Posso abrir o olho? Pode Ah, não foi tão ruim Gostei, hein? Mas você quer trocar por esse azul? Não, tá tudo bem Tá tudo bem É o que isso aí, né? Então vou mostrar pro pessoal as minhas três cores E as minhas três cores Bora? Colorir? Sim Uhul Adoro Vamos lá Eu vou Vou usar o apontador 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 Tá cheio Achei de apontador Então vamos lá Vou dar uma Melhorada aqui no meu lápis Eu vou usar o laranja Pra pintar o cabelo Vou tentar fazer o laranja bem escuro Ah, não mistura a minha cor contigo não É só a minha Gente, e é a Ariel Né? Vamos colorir a Ariel Ah, eu preciso apontar o mel Precisa fazer a sua careta pra apontar o lápis? Bora trabalhar, pessoal Consegui É verde Ah, Malu, você deu muita sorte Porque você pegou um cabelo laranja Olha, gente Porque esse lápis é o lápis surpresa, ó É o lápis surpresa Que eu acho Que eu não lembro Se ele vem sem ponta Pra gente descobrir É o lápis surpresa Gente, eu tava acreditando que era preto E que eu ia me dar muito bem no meu desenho E a Malu Pegou o verde E você? Azul Roxo Você pegou todas as cores corretas, Dariel Quase, né? Você tava olhando? Não Ah, Malu Porque assim eu teria pegado o vermelho O verde Vamos lá Vamos trabalhar, então Ah, Malu Segue colorindo Que lindo E a mamãe também Sigo aqui colorindo Eu que não sou muito boa de colorir Olha, eu já tô quase acabando a cauda Nossa, a Malu tá ficando linda, hein? Mãe, eu tive muita sorte, né? Nossa, muita sorte, Malu Porque ainda Eu tenho esses Tenho vários do lápis surpresa Eu tenho bastante dele Eu tava acreditando Que era uma cor ruim Que era a cor preta? Preta Pensei Onde a Malu vai usar preto na Ariel? E é verde Porque é o lápis Surpresa Arrasou, Malu Muito bom Por isso que eu pus um lápis surpresa No bolinho de lápis Você é muito esperta mesmo, hein? Como que tá teu desenho? Por enquanto tá assim Essa é uma das princesas preferidas? Sua? Mais ou menos Eu gosto bem mais da Cinderela Da Cinderela? Ai, eu gosto da Merida Gosto muito da Bela Amo a Bela Ai, a Bela também é linda A minha professora também ama a Bela É mesmo? Aham Que legal, Malu Gosto também da Branca de Neve Da Rapunzel Ai, eu acho que eu gosto de todas Eu também Mas a minha preferida Com certeza é a Cinderela Que chique, hein? E a Bela Adormecida Que eu amo dormir Preguiçosa Bom, eu tirei vermelho Que por sorte É a cor do cabelo dela, né? Ou o cabelo dela era laranja? Não, era vermelho Era vermelho, né? Então eu dei sorte É meio vinho, né? É um vermelho bem Bem forte, ó pessoal É um vermelho bem forte Que eu tô colocando aqui no cabelo dela Mas o teu laranja ficou muito bom Malu, mostra pro pessoal Muito legal Ficou bem colorido Ficou muito vivo assim Ih, gente Sabia que dá pra criar Cor de pele com laranja? Como assim, Malu? Ensina pra mim, pro pessoal É só a gente pintar bem clarinho Aqui, ó Virou cor de pele Que legal, Malu Ah, então você coloca bem fraquinho Bem fraquinho O laranja Pra ele virar cor de pele É isso? Aham Que legal, Malu Boa dica pro pessoal, hein? Aham Tá ficando lindo o seu desenho Parabéns Agora que eu percebi Que você tem Você tem a cor de parte De cima do corpo dela Olha O roxo Mas não pode emprestar, né? São só três cores Tu não consegue fazer um roxo daí, não? Com as suas cores? Eu acho que consigo Não sei Inventa uma cor aí Porque só tem três lápis Temos que usar até o final O lápis Malu Por que o lápis até o final? Será que o pessoal deixou o like? Será que o pessoal se inscreveu no canal? Então eu vou dar Vamos dar uma olhada Vai lá, dá uma olhada Eles não deixaram Como assim? Vai ter um tempo Eu vou contar até quatro Vocês tem que fechar o seu like Quatro é um bom tempo, hein? Dá tempo de se inscrever no canal Então eu vou começar agora Um, dois, três E já Um, dois, três, quatro Acabou! Muito rápido! De novo, mais devagar pro pessoal Um, dois, três, quatro Acabou! Tem que estar todo mundo inscrito agora Agora tem Duas chances de se inscrever no canal Não perder nada de divertido que tem por aqui Aqui a gente tem historinha Brincadeiras Desafios Muita coisa legal pra toda a família, né, Malu? Sim A mamãe pode assistir o vídeo? Sim O titio pode? Pode O primo? Sim O amigo da escola? Sim Todo mundo compartilha com todo mundo E vem se divertir com a gente Eu acho que todo mundo gosta de colorir, né, Malu? Eu amo Eu não sou muito boa, mas adoro Porque o importante é o quê, Malu? Alguém ganhar e perder? Não! Não? Qual é o importante? É se divertir! É isso aí, pessoal! Gente, vamos ver se eu consigo criar o azul Será que você vai conseguir, Malu? Quer dizer, o roxo Eu pego um pouquinho só de laranja Olha que cor da gente Não dá Não dá Não dá Mas sei lá, ficou uma cor diferente E se a gente usar o marrom? Fica uma cor castanha E se a gente usar marrom com verde? Nada Eu não consigo fazer Então, vai colorindo com o que você conseguir Tá ficando bonita, né? Mas o meu tá bem mais criativo Ela tem um cabelão É Ainda não consegui terminar de pintar o cabelão dela, pessoal Ó Tá ficando legal O que vocês acham? Eu tô mostrando Eu acho que o meu tá ficando bem criativo Muito, tá muito legal Colorindo com três cores, né, Malu? Aham E é bem legal Porque essa brincadeira pode fazer em casa Com toda a família, né? É mesmo? Dá pra fazer em casa, pessoal Só escolher um desenho E usar a imaginação, né? Sim Criatividade e imaginação Gente, olha como que tá ficando o meu Tá muito legal, Malu? Tô gostando, hein? Tá muito divertido Muito demais Mas agora eu não sei que cor eu vou pintar A parte de cima dela Ai, eu também não sei Eu acho que eu vou de azul Vou colocar esse azul aqui, ó Bem clarinho aqui Pra poder ficar diferente desse azul aqui O que vocês acham? O que você acha? Eu acho que vai ficar bom Vou pôr ele bem clarinho Assim, bem cor de mar, sabe? Pode me dar os meus olhos aqui? Não, senhora Cada um com a sua cor Ai, ela queria pegar meu lápis Ah, Malu O seu tá ficando bonito Você tá gostando? Sim Tô pensando que cor que eu vou colocar nessa pedra aqui atrás Porque Eu já até sei Gente Eu tive uma ideia Como que essa parte aqui é preta Eu consigo fazer o cinga Sério? Sim, ó A gente usa ela Malu, que interessante Como que pode, Malu? Olha, Malu Dá pra usar, então, a outra parte do lápis Mas será que você vai conseguir usar pra toda essa pedra? Eu acho que não Eu também tô achando que não Tenta aí, Malu Mas dá pra fazer uns detalhes, né? É É, ficou um pouco mais caro Sim, sim Consegui Mas a pedra pode ser marrom É mesmo Bem clarinha, não é? Ah, vai ficar bem melhor, Malu Olha, Malu Pinta muito bem E eu pinto bem rápido também Gostei Gente, dá pra gente usar até com aranja Essa é cor, ó Ressolta aqui Os risquinhos Muito bom, hein? Vou fazer essas bolinhas aqui de azul É, né? Porque eu acho que é água, né? Verdade Porque ela vive na água Que menina barulhenta Muito barulhenta, Malu Ah, eu tenho batom vermelho É meu É meu É meu Você não teve essa sorte de pegar um batom vermelho? Mas eu posso pintar de laranja Ah, Malu Boa Eu ganhei boa sorte Você teve muita boa sorte mesmo, viu, Malu? Vou virar aqui para o pessoal ver melhor eu pintando O que você acha? Tá Será que o pessoal viu assim? Você pintou de cabeça pra baixo? Ah, ah, ah Ah, ah Ui Ah, ah Ah Deixa eu ver Vira lá para mostrar para o pessoal como está Tá Tá gostando, hein? Vou pintar de cabeça pra baixo O meu está quase todo pronto Eu vou pintar de cabeça pra baixo para o pessoal ver Apontador Eu vou ganhar Malu, tem muito vídeo aqui no canal de colorindo com três cores, né? Tem Muito legal Para quem ama colorir com três ou com todas as cores Tem muito vídeo aqui no canal, né, Malu? Ah, ah Gente, mas olha como ficou a ponta Ai, eu queria tanto Um laranja Por quê? Para fazer a cor de pele Eu acho que tem uma ponta lá em detalhe Gente, não vai ter jeito Vou ter que fazer a minha areia roxa Não, vai ter a cor do Vou ter que fazer o maréu de roxo, gente Pelo amor de Deus Já sei Você pode usar o vermelho para fazer a sua cor de pele Aqui, ó Você pinta bem Mas aí vai ficar muito perto do cabelo, não vai? Eu já tenho aqui Vai ser roxa mesmo? Não Ela pode ser, ela pode ser rosa Ela pode ser rosa Rosa? Como que ela é assim? Pinta bem clarinho com vermelho, ó Mas bem, bem, bem É, uma boa ideia Tentar pintar ela de rosa Vou pintar de rosa então, gente Gente, é porque como que eu gosto de donos bem clarinhos Eu aprendo bastante com as cores claras Muito bom, Malu Não, não dá o desenho Não vale Eu ia fazer só o desenho Não, senhora Olha, eu tô fazendo bem clarinho aqui Bem clarinho Pra ser a cor de pele Deixa eu ver Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando legal, né? Mas eu acho que a amiga vai ganhar Ai, Malu Mas a competição Vou mandar no Instagram e depois ver quantos votos tem No seu e no meu Então tá bom Combinado Eu acho que eu já tô quase acabando o meu Que assim Bem clarinho Bem clarinho Pra poder Só aparecer o tonzinho da pele dela Pra ela não ficar branquinha, né? Eu vou pintar o biquíni dela aqui De marrom Vai ficar bom, hein? Faz o marrom bem forte Pra tu ver Eu acho que vai ficar bem legal Olha, Malu Eu acho que eu terminei o meu O que que falta? O olhinho dela, né? Que cor que falta? Falta Ah, vou fazer o olho dela de azul Né? Cor do mar É Cor do mar O azulzinho O olhinho dela Eu acho que eu terminei Mas olha aqui, ó Quanto ponto branco Ah, Malu Eu não sou muito perfeita de desenhar Não, mas aí, ó Tipo, eu vou pintar Eu vou fazer aqui uma bolinha Aham Aí, ó Eu pinto bem assim, ó Um do ladinho do outro Pra não ficar nenhum espaço branco Entendi Sim Eu vou dar uma melhorada Porque eu não posso apertar muito Porque senão vai ficar muito parecido Com os outros que eu escolhi Mais fortes, entendeu? Aham Mas aí, é só você fazer assim, ó Bem do ladinho do outro Entendi Ah, eu gostei bastante Já dei uma reforçadinha aqui Que a Malu me deu uma super dica Pra gente deixar ela mais perfeitinha Ó, gente Eu fiz aqui uma planta colorida É tipo a planta aquins Muito legal Ficou, Malu Ó, gente Tá bonito Gostei bastante Eu acho que o meu tá encerrado Deixa eu ver Eu tô tirando a barriguinha dela Ah, esqueci a barriguinha dela Tudinha, gente Bom, Malu Eu acho que eu já terminei o meu Vamos tirar então a foto Pra mandar no Instagram Sim Vou mostrar pro pessoal Primeiro aqui, né Primeiro aqui Ó Um, dois, três e Tadã Mostra aí seu primeiro O meu, ó Pintei o cabelo de laranja A cauda verde E a pedra Toda Colorida, né Ficou bem legal Aí o meu tá aqui, ó Eu fiz a pedra Usei o vermelho bem clarinho Pra fazer a pedra O mesmo vermelho que eu tinha do cabelo Usei o roxinho Gostei também, né Eu acho que ficou Ficou legal Vamos tirar uma foto Pra mandar pro pessoal no Instagram E ver qual o desenho mais bonito Tira primeiro do meu Foto número um Aqui, ó Número um Foto número um Da Malu Tá ok E o número dois Ok Número dois Então tiramos foto Desse desenho aqui Que é o número dois Que é o da mamãe E o da Malu Que é o número um A gente vai contar Uns minutinhos no Instagram Pra ver quem Vence Esse desafio De colorindo com três cores Bora lá Gente, minha mãe colocou Ó lá Colocamos aqui no Instagram Pra quem não conhece o Instagram Como é o Instagram, Malu? Malu Panchorra Arroba Malu Panchorra Vai tá lá Essa enquete O pessoal vai votar E vai decidir O final desse vídeo Sim Foi Vamos esperar Tomara que eu ganhe, Malu Tomara que eu ganhe Eu acho que vai ser o meu Vamos esperar agora Pra ver o resultado Da votação Voltamos em cinco minutos Pessoal Acabou o tempo Da votação E olha o que aconteceu Tá aqui, ó Ai, o número um ganhou Aposto que é por conta desse cabelo E ainda é maravilhoso Tá aqui Fiquei errado Tava segurando a tela aqui Pra poder Ganhou Pois é, então Foi o da Malu que ganhou Todo mundo gostando O número um Parabéns Parabéns Foi muito bom mesmo Ah, esse cabelo Parando um sucesso Toda criança gosta De um cabelo Bem colorido, né? Então O meu ficou meio bagunçado Mas não tem problema Porque o importante é Fiquei errado E eu Eu gostei demais Nesse vídeo, Malu Eu também E você gostou? Amém Eu também Amei Pessoal Esse foi o vídeo Sim Espero que vocês tenham gostado Mas deixe Se inscreva no canal E deixe o seu like Muitos likes E acompanha Todo Crescendo com o Malu Sim Um beijo pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti